Esta cidade já foi muito respeitada E a nossa feira era muito visitada Tinha o Corintinha, um vermelhinho e um avião Também tinha cinema, cachoeira e um tancão Mas hoje em dia parece que está perdido Ou então que esse tempo já foi esquecido Estão fazendo uma barragem na entrada da cidade Isso vai acabar com nossa tranquilidade Cozinha irá ser maquitambinha e os animais São coisas na cidade que não vão existir mais Roselha e gatuba, nossa ilha e o areião Quando lembro disso, me dói o coração Será que esqueceram que aqui gente sofreu? E pra ter essa terra, muito pó do chão comeu E o centro da cidade pra agradar os coronéis Também já foi vendido por dez mil contos de réis E assim vai caminhando essa história altaneira E eu fico aqui cantando a história verdadeira E assim nossa cidade vai descendo a ladeira Mas por alguns favores vendem a cidade inteira E por alguns trocados vendem a cidade inteira E assim nossa cidade vai descendo a ladeira E por algum dinheiro vendem a cidade inteira E por algum dinheiro vendem a cidade inteira E por algum dinheiro vendem a cidade inteira